Solidariedade em Ação, um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade. O Papa Francisco lançou no ano passado a carta encíclica Laudato Si, onde critica profundamente o sistema capitalista e aponta principalmente a destruição humana e ambiental promovida pelos interesses que mantém este sistema e vão contrários à nossa casa comum. Como um exemplo dessa destruição, o Frei Alex Ferreira, da gestão provincial do Cefras, aponta a tragédia recentemente ocorrida em Mariana, Minas Gerais, quando o rompimento das barragens da Vale, Samarco e BHP praticamente mataram a vida no Rio Doce. Então a gente vê, é claro, por exemplo, o desastre Mariana, como que tudo isso está relacionado. E às vezes tem um mental que é extraído lá, é levado lá para a China para fazer celulares. E cada vez as pessoas estão consumindo de maneira irresponsável e vai destruindo. Além de destruir a natureza, quem mais sofre com a destruição da natureza são as pessoas mais pobres, que vivem a margem da sociedade. Um outro exemplo que o Frei Alex coloca de defesa da casa comum é a defesa dos povos indígenas. Vivem a margem das sociedades, os indígenas, por exemplo, quanto mais as empresas estão lá desmatando ou explorando, mais vai se acabando com a cultura, com a dignidade dos povos. Então é preciso ver essa questão, se cuidar, de maneira global, não somente individual. E eu, é claro que é totalmente necessário que eu tenha a responsabilidade. Mas também perceber que existe também esse sistema que contribui muito para a declaração do meio ambiente. Para concluir, o Frei Alex Ferreira exalta a importância de haver união entre as pessoas e comunidades para que seja feita a preservação do meio ambiente e, consequentemente, da vida humana. E é cada vez mais essa necessidade, né, de nós nos unirmos em comunidade, em diálogo, como a companhia da Fraternada Pautano, né, no diálogo que eu comendo, né, com as outras igrejas, com outras religiões, né, todos têm uma força para contribuir nessa luta para cuidar o que é nosso. Acompanhe na próxima semana o prosseguimento deste debate, com o recorte em água e agronegócio. Acesse www.cefras.org.br Rafael Sanz, para a Sala Franciscana.